Não, agora eu vou mandar de Coldplay, sabe por quê? Porque eu vou pro Rock in Rio, morra! Agora chore, eu vou tocar aqui, olha. E o pior, eu só sei tocar aqui, agora cantar que é bom só embromando. Mas eu vou cantar, né, Coldplay, porque eu vou pro Rock in Rio. Agora, olha lá, vem, olha. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá. Agora sem brincadeira. Amém. 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 Amém.